Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos iniciando o estudo de mais um capítulo do livro Opinião Espírita. Comigo, André Luiz, que é em Vilar, pela TV A Caminho da Luz. É uma alegria estarmos juntos, é uma alegria podermos nos entendermos à luz do Espiritismo com este conteúdo fantástico, deixado pelos Espíritos de Emmanuel e de André Luiz, pelas mãos de Chico Xavier e de Valdo Vieira. O capítulo de hoje é o capítulo 49, portanto, uma mensagem psicografada por Valdo Vieira e ditado pelo espírito de André Luiz. Corresponde a uma página do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 15. Recorrendo ao Evangelho, o capítulo 16 do Evangelho é Servir a Deus e a Mamon. O item 15 é uma pergunta de Kardec e uma resposta de São Luiz. Pergunta. O princípio segundo o qual o homem é apenas o depositário da fortuna, de que Deus lhe permite gozar durante a vida, tira-lhe o direito de transmiti-la aos descendentes? A pergunta de Kardec é uma pergunta oportuna. Kardec questiona aos Espíritos se, já que nosso, na verdade, materialmente nada o é, tudo é um empréstimo, se nós teríamos o direito de transmitir a um familiar, de doarmos a uma instituição, de deixarmos um testamento para alguém, já que da nossa parte, verdadeiramente nada é nosso. É nosso enquanto estamos aqui, portanto não é nosso. Será que nós temos o direito de passarmos para um filho, para um neto, para uma fundação, para uma instituição? São Luiz responde. O homem pode perfeitamente transmitir, ao morrer, os bens que gozou durante a vida, porque a execução desse direito está sempre subordinada à vontade de Deus, que pode, quando quiser, impedir que os descendentes venham a gozá-los. É por isso que vemos ruírem fortunas que parecem solidamente estabelecidas. A vontade do homem de conservar a sua fortuna na linha de sua descendência é, portanto, impotente. Mas isso não lhe tira o direito de transmitir o empréstimo recebido, desde que Deus o retirará quando julgar conveniente. Então, eu posso deixar para um filho, para um neto, uma herança? Posso. É um direito legal que nós todos possuímos. Não estamos infringindo lei alguma, pelo contrário. Estamos beneficiando, pelo nosso esforço, aqueles que nós tanto amamos. Agora, a espiritualidade diz assim, olha, se for para eles não terem materialmente aquilo, podemos ter a certeza de que não terão. Podemos ter a certeza de que não possuirão. Podemos ter a certeza de que não pegarão aquele dinheiro. Perderão em jogo, perderão com mulheres, perderão aqui, perderão acolá, como todos nós temos visto. Em previdência. Ou, não era para ser. Aquela riqueza, aquela fortuna era para estar na mão do pai, da mãe, do avô, da avó, e não do neto, e não do filho. E quando chega na mão deles, acontecem fatos na vida que o levam a ruírem, aquilo que eles juntaram, aquilo que eles amialiaram. Porém, não é ilícito, não é errado, não é nada nós passarmos para os outros. Aquilo que nós possuímos, não é errado eu transmitir para ninguém. Pelo contrário, pelo contrário, é uma ajuda que eu dou àquele que eu tanto amo. E agora nós vamos adentrar propriamente no capítulo, Testamento Natural. Diz André Luiz, Por muito aspire o homem ao isolamento, pertencerá a ele a coletividade que lhe plasmou o berço, da qual recebe influência e sobre a qual exerce influência a seu modo. Alguém pode, sem dúvida, retirar-se da atividade cotidiana, com o pretexto de garantir-se contra os erros do mundo, Mas enquanto respira no mundo, ainda que não o deseje, prossegue consumindo os recursos dele para viver. Por mais que o mundo seja difícil, delicado, marcado por muito tumulto, marcado por muitas dificuldades, marcado por muitas complicações, é a casa planetária que nós temos. Por mais que vivemos um mundo que exija mais, exige muito, pede-se muito, muita prudência, muita cautela, muita renúncia, nós vivemos um mundo. Não podemos imaginar, ah, quando eu chegar do outro lado da vida, eu vou estar isento disto, eu vou estar isento daquilo outro, e vai estar tudo certo. Não devemos pensar assim, não. Se hoje estamos aqui, enfrentemos o hoje. Se hoje estamos passando pelo que passamos, se hoje estamos enfrentando o que enfrentamos, enfrentemos com a cabeça erguida. Enfrentemos com aquele olhar do aluno, que tira lição e proveito em todas as matérias. Ah, o mundo é isto, o mundo é aquilo. Há dois mil anos que temos a mensagem do Cristo, e há dois mil anos nós retardamos o nosso avanço. Há dois mil anos nós temos Jesus nos envolvendo, e há dois mil anos nós ainda caminhamos pela lei do materialismo, pela lei do egoísmo, pela lei do orgulho, pela lei do olho por olho, dente por dente, e com aquela ilusão, Ah, quando eu chegar no mundo espiritual, se eu não mudar aqui, quando eu chegar no mundo espiritual, continuarei a ser a mesma pessoa que sou aqui. Se eu não trabalhar o meu íntimo, se eu não trabalhar o meu eu, se eu não trabalhar quem eu sou, eu vou continuar sendo a mesma pessoa, eu vou continuar agindo da mesma forma, eu vou continuar pensando da mesma forma. A morte não muda ninguém, como a morte não tira os nossos problemas. Ah, morri, agora me transformei, me modifiquei, não é assim que funciona. Continua André Luiz, Qualquer pessoa dessa forma, deixa ao desencarnar a herança que lhe é própria, a herança material, na condição de uma casa, de um carro, de um bem, mas a herança espiritual, a maior herança que eu posso deixar no mundo, são os meus exemplos, as minhas atitudes, o meu comportamento, a minha forma de ser e de agir, mais importante do que deixar para um filho uma casa, um carro, dinheiro, na conta ou na aplicação, é amanhã o meu filho dizer assim, eu aprendi a ser caridoso, vendo o exemplo de meu pai, eu aprendi a ser uma pessoa de bem, vendo o exemplo de minha mãe, este tipo de herança moral, não há preço que pague, não há ladrão que roube, não há governo que tire, é nosso, e caminha conosco, onde estivermos, com quem estivermos, no momento em que estivermos, é nosso, é um patrimônio de cada um de nós, é uma pena que nos iludimos com o mundo, é uma pena que nos iludimos com as formas que o mundo nos apresenta, a felicidade, porque se nós olharmos verdadeiramente, vamos perceber que a felicidade repousa numa consciência tranquila, repousa numa paz de espírito, repousa numa serenidade de atitude, sem a ilusão de superioridade, sem a ilusão de soberba, então o mundo, às vezes nos preocupamos muito em deixar um encaminhamento material para um filho, para uma filha, para um neto, para uma neta, para um sobrinho, e esquecemos de deixar um encaminhamento moral, um encaminhamento religioso, um encaminhamento de princípios, e dando a normativa do certo e do errado. Continua André Luiz, no que se refere às posses materiais, há no mundo testamentos privados, públicos, conjuntivos, nunculpativos, entretanto, as leis divinas, escrituram, igualmente aqueles, de que as leis humanas, não cogitam, os testamentos naturais, que o espírito reencarnado, lega aos seus contemporâneos, através, dos exemplos, volto a repetir, mais importante, do que esse programa televisivo, que eu estou apresentando, é eu viver o que eu falo aqui lá fora, mais importante, do que uma prece, do que elevar o pensamento a Deus, do que rogar por esse ou por aquele, é eu parar um minuto, elevar o meu pensamento, e falar, Senhor, e trabalhar, verdadeiramente, e colaborar, verdadeiramente, com a edificação de um mundo melhor, quantas existências, que nós viemos, e retornamos, para o mundo espiritual, sem termos legado nada de bom, para aqueles que convivemos, quantos corpos, nós não assumimos, e que não deixamos, nenhuma marca de bondade, de amorosidade, de caridade, para ninguém, passamos pelo mundo, mas não vivemos o mundo, conhecemos o mundo, mas não colaboramos, por um mundo melhor, esse testamento, por via dos exemplos, é uma escolha pessoal, intransferível, de cada um de nós, está em nossas mãos, está sob a nossa tutela, e sob a nossa responsabilidade, por isso que não é tão fácil, nem tão simples, continua, aliás, é preciso recordar, que não se sabe, a rigor, de nenhum testamento, dos miliardários, do passado, que ficasse no respeito, e na memória do povo, enquanto que determinados, gestos, de criaturas, desconsideradas, em seu tempo, são religiosamente, guardados, na lembrança comum, então ele fala, não é que às vezes, aquelas pessoas, que passaram conosco, em nossos meios, tendo muito, não deixaram marca nenhuma, porque, usavam o dinheiro, apenas para si, e para os seus, ao passo, que muitas pessoas, que não tinham nada, materialmente, mas que deixaram exemplos, de amor, de bondade, que marcaram profundamente, uma era, uma geração, e que até hoje, nós lembramos, com veneração, daquele nome, e daquele exemplo, continua, apesar do caráter, semilendário, que eles marcam, as personalidades, vale anotar, que ninguém sabe, para onde teriam ido, os tesouros de Creso, o rei, ao passo, que as fábulas, de Ézopo, o escravo, são relidas, até hoje, com encantamento, e interesse, quase trinta séculos, depois, de ideadas, a terra, que mudou, de dono, várias vezes, não é conhecida, pelos inventários, que lhe assinalaram, a partilha, e sim, pelas searas, que produz, ninguém pode esquecer, notadamente, o espírita, que pela morte do corpo, toda criatura, deixa a herança, do que fez, na coletividade, em que viveu, herança, que em algumas circunstâncias, se expressa, por amargas obsessões, e débitos, constringentes, para o futuro, passar pelo mundo, viver o mundo, e não, amontoar, aborrecimentos, no mundo, é difícil, passar pelo mundo, é fácil, viver o mundo, é fácil, nos iludirmos, pelo mundo, é fácil, mas, não, amontoarmos, bagatelas, que vão, desencadear, problemas, é muito difícil, é muito difícil, quando vemos, já agimos, já pensamos, já comentamos, e estovamos, o nosso avanço, é um pensamento, é uma frase, é uma palavra, é um ideal, fora de contexto, tumultua, os passos, que estamos dando aqui, então, quantas pessoas, já não foram donas, de terras, as cidades, em que hoje, nós moramos, no passado, pertencem aos índios, depois, aos fazendeiros, e hoje, são cidades, metrópoles, grandes centros, urbanos, e há 100, 200 anos atrás, é um aglutinado, de terra, na mão, de uma, duas pessoas, há 200 anos atrás, até menos, nós tínhamos, mãos, escravas, arando a terra, hoje, pela nossa felicidade, já não temos, já mudamos, já transformamos, já corrigimos, os caminhos, foram modificando, e nós fomos chegando, a outras compreensões, mas tudo, no seu tempo natural, continua André Luiz, Viva cada um, de tal maneira, que os dias, por vindouros, lhe bendigam, a passagem, queira ou não queira, cada criatura, reencarnada, nasceu entre dois, corações, que se encontram, por sua vez, ligados, a certa família, família, que é a célula, da comunidade, cada um, de nós, responde, mecanicamente, pelo que fez, a humanidade, na pessoa, dos outros, melhoremos, tudo aquilo, que possamos, melhorar, em nós, e fora de nós, nosso testamento, fica sempre, e sempre, que o mal, lhe orienta, os caracteres, é imperioso, recomeçar o trabalho, a fim de corrigi-lo, ninguém procure, sonegar a realidade, dizendo, que os homens, são como as areias da praia, uniformes e impessoais, agitados, pelo vento do destino, a comunidade, existe, sempre, e a pessoa humana, é uma consciência, atuante, dentro dela, até Jesus, obedeceu, a semelhante dispositivo, da vida, espírito, identificado, com o universo, quando no mundo, nasceu na palestina, e na palestina, teve a pátria, de onde nos legou, o evangelho, por testamento divino, então, qual que é o testamento divino, que nós temos, o novo testamento, o maior testamento, que Jesus poderia legar, foi seu exemplo, seus ensinamentos, foram, tudo que ele fez, e faz por nós, até hoje, pelo extraordinário, exemplo, de amor, que ele foi, pela candura, com que ele colocou, em suas palavras, e em suas ações, e eu não tenho dúvidas, de que o convite, de Jesus, é para que nos amemos, uns aos outros, com muito fervor, com muito carinho, com muita bondade, lembrando, que da terra, nós não vamos levar nada, brigamos, por um amontoado, de nada, desfazemos amizades, perdemos o respeito, passamos do ponto, para nada, verdadeiramente nada, quantas vezes, não deixamos amigos, passarem pela nossa vida, por não, parar um minuto, e respirar fundo, quantas vezes, não distanciamos, de um familiar, por falta de prudência, da nossa própria parte, então, não vamos levar do mundo, nada, o mundo é ilusório, às vezes, o nosso orgulho, infla, às vezes, o nosso milíndio, infla, e aquilo só nos fere, porque no final das contas, quem perde com isso, ou com aquilo, somos nós mesmos, estamos encerrando, mais um capítulo, do livro, Opinião Espírita, desejo a todos, uma semana, de muita paz, de muita luz, e até, o próximo programa. O próximo programa.